Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vocês pediram bastante que é respondendo perguntas Eu deixei uma foto lá no meu Instagram e pedi pra vocês perguntarem algumas coisas Que eu já escolhi as 10 mais curtidas E vamos começar Nayara Santo perguntou Isa, pergunta polêmica Você já conheceu alguma youtuber famosa e viu que era totalmente diferente do que demonstra na internet? Da série Duas Caras? Adoro seu trabalho, adoro você Continue assim, linda, sucesso Nayara Um beijo, obrigada pelo carinho Gente, eu já fui em alguns eventos que tinham youtubers bem famosos Mas o que que acontece? Eu sou uma pessoa muito da minha Eu não vou chegar nessa youtuber super famosa, nem nas menores, puxando assunto do nada Eu não sou assim Então com isso eu não dou a oportunidade dela ser antipática comigo De me destratar Igual eu vejo algumas youtubers contando aí Ah, tava na tal feira, fui lá falar com fulano, pedi pra tirar foto Foi super antipática Tava super se achando Quando eu chego em um evento eu vou lá ficar com as pessoas que eu conheço E a youtuber lá vai ficar com as pessoas que ela conhece A não ser que apresentem a gente igual já aconteceu E essa youtuber era grande e ela foi super simpática comigo Eu adoro ela, por sinal Mas eu não tô fazendo medo não, gente Que se tivesse acontecido eu ia falar É só não citar o nome, não é mesmo? Nunca aconteceu não A Ferreira Ingrid perguntou Se você pudesse ser outra pessoa por um dia, quem você gostaria de ser? Eu ia querer ser uma pessoa com muito dinheiro Porque eu queria ter a sensação de ser rica por um dia, sabe? Poder comprar o que eu quero Viajar pra onde eu quiser Quem fala que dinheiro não traz felicidade É mentira Então me dá o seu Então eu ia querer ser, acho que, o Silvio Santos Porque além dele ter muito dinheiro As pessoas gostam muito dele Ele parece ser uma pessoa muito querida De mulher, assim Eu ia querer ser uma pessoa que Seja muito bem sucedida na nossa área Assim, de youtuber, de blogueira Talvez a Camila Coelha, Pátria Naves Sei lá, só pra ter um gostinho assim Mas pra falar a verdade, cresceu o Silvio Santos Mas, oi B__A__Bordo Por que decidiu criar o canal? E como percebeu que você estava ficando conhecida por isso? Eu decidi criar o canal Porque, pra quem não sabe, né? Eu trabalhava como esteticista Em uma clínica E aí eu estava fazendo Algumas coisas de estética Que eu não gostava muito Meus pais não queriam que eu saísse Mas eu penso assim Se você está trabalhando com uma coisa que você não gosta É o martírio você ficar trabalhando com aquilo Eu pensei, não, eu vou sair Vou procurar alguma coisa que eu gosto E aí vários amigos sempre me deram sugestões Pra eu criar um canal no Youtube Pra falar as coisas que eu sei Que eu já aprendi na faculdade E eu resolvi criar Com a pretensão sim de ganhar dinheiro Porque eu queria juntar o útil ao agradável, né? Fazer o que eu gosto e ganhar dinheiro Foi assim que eu criei meu canal E a segunda foi Como eu percebi Eu percebi que eu estava ficando conhecida por isso Eu percebi que eu estava ficando conhecida Porque eu comecei a sair Pra fazer coisas simples aqui no meu bairro E as pessoas começaram a me parar Pra falar que me assiste Pra pedir foto Principalmente quando eu tô bem esculachada, né? Porque eu tô saindo aqui no meu bairro Eu saio esculachada mesmo, entendeu? Se você me encontrar em São João Tem 99% de chance De você me encontrar descabelada Sem maquiagem Com roupa toda ferrada Que é o que acontece Que a maioria das pessoas que eu encontro é de São João FR Nanda Paz Isa, por que tu resolveu deixar de lado a vida de esteticista E começar a se dedicar pro YouTube? Te admiro muito Nanda, um beijo pra você Já respondi a sua pergunta Mas a dela foi uma das mais curtidas Por isso que eu li Eu.lugalvão Você já sofreu preconceito em relação a alguma marca ou empresa Por ser uma YouTuber da Baixada Fluminense? Então, pra quem não sabe A Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro É onde moram as pessoas menos favorecidas financeiramente Eu estou nesse nicho, né? Mas ano que vem eu vou estar morando Numa cobertura no Leblon Então, nunca aconteceu Eu sofri preconceito de marca nenhuma ou empresa Até porque eu acho que eles nem prestam atenção nessas coisas O que já aconteceu é Alguns YouTubers ficarem fazendo os comentários Tipo Ah, você nem tem cara de que mora lá na Baixada Jura? Mas eu nem dou confiança Amamos a Verlaine e Isabelle Isa, qual é o seu maior sonho? Essa pergunta é da Letícia Que ela tem um fã clube pra mim Foi aniversário dela ontem Letícia Um beijo pra você, meu amor Muita saúde Muita felicidade Tô com saudade Eu espero ver você no próximo encontrinho, hein? Hum, não vou brigar com você Então, eu tenho vários sonhos Não tenho um só Mas um que eu tenho muita vontade de realizar Vai parecer besta pra algumas pessoas Mas pra mim é algo que eu quero muito Gente, eu tenho muita vontade de comprar um sítio Uma chácara Pra eu pegar todos os bichos que eu vejo na rua E botar lá Porque quem me acompanha há algum tempo Já sabe que eu peguei alguns bichinhos da rua Infelizmente não posso trazer pra minha casa Mas eles ficam com uma tia minha Quando eu saio na rua e vejo os bichinhos Que eu não posso fazer nada por eles, sabe? Porque eu não tenho espaço Onde eu moro Eu moro em apartamento Essa minha tia já tem uma certa idade Ela já tem quatro cachorros Então ela não pode mais ficar com vários Eu não posso sair pegando tudo e botando lá E eu fico me sentindo muito mal Porque eu fiz por um Por que eu não posso fazer pelo outro? Que aí me partiu o coração, gente Eu ia ficar vendo publicações Facebook de bichinho abandonado Sofrendo Meu Deus do céu, cara Já me dá até vontade de chorar Quando eu fico falando dessas coisas Um dia, se Deus quiser, eu vou ter condições Vou contratar uma equipe Pra cuidar desses bichos Eu vou ler a pergunta daqui de baixo Porque é do meu fã clube E meu fã clube tem prioridade, tá? Que é Isa Moutinho Underline Lovers Qual o produtinho de beleza Que não pode faltar na sua necessaire? Minha linda Um beijo pra você Que eu sei que você sempre me pede pra mandar beijo pra você Aqui no canal O produtinho que não pode faltar na minha necessaire é corretivo Porque não parece, mas eu tenho olheiras Eu acho que quando você bota um corretivo Tampa a olheira Já fica 50% melhor a sua cara, entendeu? Quando eu saio sem maquiagem Eu acho que eu fico super com cara de doente Eu tenho fã clubes, por incrível que pareça E não fui eu que criei Eu também não paguei pra elas fazerem Elas fizeram por vontade própria KTM Sousa perguntou Já arrumou treta com alguma loja ou marca Por ter sido sincera? Nunca arrumei treta Porém eu desconfio, né? Que a marca tenha ficado com raiva Porque me mandou o produto Eu falei que eu não gostei do produto Não tenho certeza disso Mas provavelmente ficou com raiva sim Mas a gente tem que ser sincera, né? VickLima001 Se você fosse trabalhar em outro lugar Qual seria? Sem ser esteticista? Eu acho que eu ia querer fazer um curso de fotógrafa Pra trabalhar como fotógrafa Claro que se acontecesse do YouTube ia acabar Porque eu vi até uma pergunta assim Nesse sentido Eu ia acabar voltando pra estética Mas eu ia querer fazer algum curso Faculdade de fotografia, assim Porque eu acho muito legal Mas aí tem que ter estudo, né, gente? Ou é Isa A. Molina Acho que é O que você diria sobre a faculdade de estética? Quem seguir este ramo você acha que tem futuro? Dá algumas dicas e detalhes de como é esse curso Tenho muita curiosidade E não conheço ninguém que tenha feito Estou indecisa se passa ou não Gostaria muito da sua opinião Beijo, Isa, linda Beijo, Isa Minha xará Então, eu vou fazer um curso Um curso não Vou fazer um vídeo ainda Falando da faculdade de estética Porque já tem aqui no canal Mas ele é antigo Aí eu peço pra vocês mandarem perguntinhas Pra eu falar só sobre isso Mas resumindo A faculdade de estética é muito legal O problema é o mercado de trabalho Que eles tratam Então quem fez técnico E quem fez tecnólogo Igual Você não vai ganhar a mais Porque você fez uma faculdade Você acaba ganhando a mesma coisa De quem fez técnico Isso que me deixou um pouco desanimada Sabe? Mas eu acho que esse ramo tem futuro sim Se você for montar uma coisa pra você Que é bem mais lucrativo Por último A Roberta SP1990 perguntou Qual youtuber você acha mais gato? Gente Um não tem como Tem vários Tem um dos que eu acho mais bonitos Do Brasil É um Ele é alemão Que ele faz vídeo experimentando Doce do Brasil Eu não sei o canal dele de cabeça Eu sei que o nome dele Eu acho que é Alexei Gente A criança é muito gata Meu Deus Tô passando mal aqui Se vocês forem no canal dele Vocês vão ver que a maioria dos comentários É de gente dando em cima dele Meu Deus Mas aquele cara Parece até um desenho Tô quase me declarando aqui Mas tem outros que eu acho bonito também O Carlos eu acho bonito O Rezende eu acho bonito O Rafa amigo do Cristian Figueiredo Eu também acho bonito O Gusto eu acho bonito Daí acabou que eu faço uma lista, né? Cheio Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Quem eu não respondi Por favor Não fique chateado comigo Mas eu tive que escolher as mais curtidas Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Um beijo E até o próximo vídeo